Bora lá rapaziada, aumento explosivo de 93% do PEP, então aqui tá dando valor sobre o andamento do PEP da parada De repente PEP, né, que iria ser ultrapassado pelo Flock, o PEP resolveu aí fazer aquela movimentação insana Uma boa recuperação Aqui fala, deu valor a isso, o Bitcoin andou até 35% e o PEP aproveitou esse andamento do Bitcoin para fazer um grande aumento De quase 100% em alta, em poucos dias, em dois dias basicamente E agora vem, ainda positivamente, evidentemente, vem dando uma relaxada já que o Bitcoin recuou a 33,800 O PEP aqui resolveu, peraí, vamos sossegar, né, vamos sossegar um pouquinho porque realmente fomos loucos e loucos demais, né A gente vai ver a partir de agora aqui, né, e vamos tentar não se assustar bastante Então vamos pegar nos últimos sete dias que é crucial para entender essa movimentação Então, por exemplo, no dia 19, lembrando que estamos no 26 Dia 19 estava com 245, sim, 245 milhões de dólares E estávamos aqui criticando, falando, meu Deus, que que é isso? Que doideira! Hoje, já chegou basicamente a 500, né, a 519 milhões de dólares Agora está em 509 Quebrando tudo Tem uma duplicada, assim, do nada na capitalização de mercado Mostrou uma força extraordinária e está indo embora Está botando para quebrar tudo, do nada, né Um volume extremamente massivo, um volume de Dogecoin dessas moedas aí, né O décimo sexto maior volume do mercado E está aí na colocação número 70 de moedas, né Com a capitalização alta Quase 100% de aumento em sete dias, tá A gente pega um mês, também vai registrar algo interessante 75, em um ano não tem, porque ainda não tem isso tudo de idade Mas o PEP segue sendo um fenômeno invicto até o momento E o momento E o momento